Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu final de semana. Que você tenha um sábado maravilhoso, com uma programação maravilhosa com a sua família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construa uma comunhão profunda, intimidade, cuida dos seus. Viva cada momento, cada fase com sua família, com seus filhos. Aproveita cada fase. Sabe, eu não gosto muito desse negócio de, ah, tenho uma saudade daquela fase. Não! Não! Todas as fases são maravilhosas. É uma delícia quando eles são pequenininhos, mas quando eles vão crescendo também. Ah, tem tanta coisa boa. Então, não viva, como eu já vi, já até corrigi pessoas que só sabiam dizer, ai, não vejo a hora dessas crianças crescerem. Não vejo a hora, não vejo a hora. Não! Não haja assim. É uma delícia ter crianças. Ah, as crianças são maravilhosas. Elas têm uma energia tão poderosa. Jesus disse, deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam. Não, não impeçam as crianças. A gente tem que, sabe, ensinar as crianças. Ame as crianças. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Cuida das suas crianças. Viva cada momento. É uma delícia. Onde tem criança, tem alegria. Criança correndo, brincando, gritando. As crianças à mesa. É uma coisa maravilhosa. Então, viva cada momento. Viva. Desfrute. Você tem hoje. Vivo hoje. Seja grato. Sirva. Mantenha Deus em primeiro lugar. Não olha para a direita. Não olha para a esquerda. Não olha para trás. Segue em frente. Todos os dias. Honre esses princípios. Mantenha o seu olhar nas coisas do alto. No autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Você quer uma grande vida? Se alinhe com Deus. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Para ele ser vencedor, ele tem que competir. Primeiro, ele tem que treinar. Para aquilo. Então, ele tem que ter um foco irresistível. E ele tem que competir de acordo com as regras. Ele não pode fazer o que dá na cabeça dele. Ah, não. Vou ter minhas próprias regras. Não. Ele não pode. E às vezes eu vejo gente querendo... Pelo menos diz que quer coisas muito grandes, mas não estão se preparando para isso. Dizem, dizem que querem sucesso, que querem viver as promessas e não sei o quê. Mas não estão se alinhando com Deus. Não estão competindo de acordo com as regras. Não honram os princípios. Não obedecem. E aí, como? Como? Como que isso vai acontecer? Não tem como. Leia a Bíblia. Você não pode fazer do seu jeito e achar que vai chegar lá. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Coloca a força na coisa certa. Não se distraia. Não dê lugar à distração, ao desânimo. Não para para olhar o que você não deve e, de repente, cair nesse buraco da comparação. Em nome de Jesus, mantenha o seu olhar no Senhor. Foco, Senhor. A palavra do Senhor. Honra os princípios. Ame os princípios, os valores do reino. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É só você ver. Você acha que a vida... Um atleta, se ele quiser realmente competir numa Olimpíada e atingir o topo, se tornar o número um, ele vai ter que lutar bastante, treinar muito. Ser rigoroso no seu treinamento, na sua alimentação, na disciplina. Não vai acontecer do nada. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quer dizer, se olha um atleta, ele derrama a vida dele naquilo. E para o final, o que ele vai receber, vai passar. Porque vai chegar uma hora, ele vai ter que parar, ele vai envelhecer. Vai vir outras pessoas que vão... Outros atletas que vão superar, que vão quebrar aquele recorde. Então vai passar. Mas o que nós estamos buscando, como está aqui, mas nós o fazemos. Para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que coisa maravilhosa o que Paulo falou. Quer dizer, olha, tem gente dando sangue aí. Para conquistar o que vai passar. Se esforça. Tende bom ânimo. Derrama sua vida. Agrada a Deus. Agrada a Deus. Honra a Deus. Porque o que você atingir. O que você conquistar no Senhor, ninguém vai poder tirar de você. Isso é eterno. Persiga essa coroa eterna. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Para sempre. Tenha a perspectiva da eternidade. O foco na eternidade. Viva com a perspectiva da eternidade. E isso significa que nós fomos feitos para Deus. Para vivermos para Deus. Para dar louvor a Deus. Para honrar a Deus. Mantenha Deus em primeiro lugar. E faça tudo para honrá-lo. Sendo assim. Não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Sabendo de uma coisa dessa. Ele está dizendo. Eu não estou correndo sem propósito. Eu não vou me envolver com coisas que não tem propósito. Que não fazem sentido. Que não cabem na minha vida. Eu vou correr com alvo. Eu vou lutar como quem tem um alvo. Eu vou fazer com propósito. Intencionalmente. Tudo que eu fizer vai ser intencionalmente. Para atingir esse propósito. Para chegar nesse lugar. Que é honrar a Deus. Que é priorizar a Deus. Sendo assim. Não corro como quem corre sem alvo. Porque tem muita gente correndo. Olha para esse mundo. É uma correria danada. Mas e alvo? O que esse povo está perseguindo? Hã? Gente, tem muitas pessoas vivendo sem propósito nenhum. Acordam e vão deitar sem produzir nada. Não estão fazendo bem para ninguém. Não estão honrando a Deus. Não estão ganhando uma alma para Jesus. Egoístas. Egoístas. Só pensam nelas. Adoradoras do Deus sexo e dinheiro. É o que eu mais vejo. Pessoas que são adoradoras de mamão e do sexo. É sensualidade. É dinheiro. Qualquer coisa por dinheiro. É só você ver. A internet está cheia de cursos. E as pessoas compram. Esses eventos lotam. Para aprender o quê? Ter dinheiro. Você chama para um jejum. Para uma oração. Para a pessoa estar no culto. Cultuando a Deus. Não vem. Não vem. Mas esses auditórios. Para ganhar dinheiro. Para ter sucesso. Estão lotados. Lotados. Por quê? Porque o Deus dessas pessoas é mamão. É mamão. Porque o que compete com Deus pelo coração do homem. Não é o diabo. É o dinheiro. É mamão. E o que tem de. Ó, crente. Crente. Porque não é cristão. Cristão se parece com Cristo. O que tem de crente. Adorador de mamão. O que tem de ímpio. Que, bom. Do ímpio você espera. Como disse Davi. Se espera coisas ímpias. Adoradores de mamão. E do sexo. Tudo é sensualidade. Tudo é sexo. É sexo. E dinheiro. As duas coisas. O mundo é donista. Uma sociedade é donista. Egoísta. É o que está aí. Mas que o mundo viva assim. Não é surpresa. Eu não vou me surpreender. Com o pecador pecando. É surpreendente. Quando você vê alguém que se apresenta como de Deus. E Deus não é a prioridade dele. Ele não prioriza Deus. Ele não honra Deus. Ele ao invés de se livrar de todo embaraço e do pecado que está rodeando. Ele está cedendo. Para coisas que estão embaraçando a vida dele. Para o pecado. Persegue. Só isso. Dá prazer a sua carne. É o que ele persegue para a vida. Para a vida dele. Não tem propósito. Não faz a obra de Deus. Tem gente que não faz nada na obra. Tem gente que aparece. De vez em quando. Ele não é assíduo. Não prioriza Deus. Não está buscando a Deus fielmente. Não está fazendo nada no reino. Para a obra de Deus. Não está fazendo nada por ninguém. Tem gente que não está fazendo nada por ninguém. E diz que é crente. E que crê em Jesus. Mas dá tudo a sua carne. Alimenta a sua carne dia e noite. E vive essa vida. Sem propósito. Olhando. Hora está no passado. Hora está no futuro. Nunca está no hoje. Está sempre olhando para fora. Numa insatisfação. Comparando a vida dele. imitando o pecador. Querendo a vida do ímpio. E isso é bíblico. Nós encontramos passagens. Os salmistas. O salmo 73 é um deles. De gente que olhou para fora. E quando começou a olhar. Se comparar. O que que aconteceu. A inveja tomou conta. Os sentimentos miseráveis. E a pessoa. Como disse a Azaf. Quase. Escorreguei. Me perdi. Agi como um insensato. Ignorante. Um animal irracional. Está escrito lá. Meu coração azedou. Por quê? Porque tirou o olhar de Deus. Ele teve que voltar. Entrar no santuário do Senhor. Para ter a visão certa. A perspectiva certa. Então olha para a sua vida. Como que você tem vivido? Você realmente prioriza Deus? Ou. Você é um adorador de mamon. Você é um hedonista. Egoísta. Que Deus não é a sua prioridade. Você diz que é crente. Não. Eu sou e tal. Mas Deus não é a sua prioridade. Não está fazendo nada por ninguém. Está vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar. E ele vai voltar. E para onde você olha. Dá para ver. Os sinais estão aí. Ele vai voltar. Gente. Falando da nossa nação. Todo dia tem um. Um divórcio novo. Mais alguém que se divorciou. Leis sendo feitas. Para validar aquilo que Deus abomina. É terrível. É terrível. Olha aí. Então se você não olhar para Jesus. Você vai se perder. Se você não se envolver com a coisa certa. Você vai perder sua vida. Porque o pecado cresce. A cada dia. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. Olha aí. O amor tem se esfriado por Deus. Pela família. Mães que matam seus filhos. Leis sendo feitas. Para matar seres humanos. Para assassinar bebês. Para matar bebês. Animais. Tendo mais valor do que o ser humano. Olha isso aí. O lugar que deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Que é o útero. O ser humano não tem. Um novo ser não tem mais segurança. Então. Preste atenção. Se uma pessoa é capaz de matar o próprio filho. Dela. O filho dela. O que que ela não é capaz de fazer? Pessoas que são inescrupulosas. Dominadas por demônios. Defendem essa aberração. Isso é o mundo. Que está aí. Esse é o mundo. E aí? Você vai. Continuar vivendo uma vida. Sem compromisso. Sem foco. Porque é assim. Você vai se envolvendo. Daqui a pouco. Até o que outro dia era um absurdo para você. Começa a se tornar normal. Porque vai entrando. Vai entrando. Daqui a pouco você não se incomoda mais. Não choca mais. Fica tudo normal. Se você já não se incomoda com o pecado. Não choca mais. Com as aberrações que estão aí. Você precisa rever sua vida. Então em nome de Jesus. Você está ó. Sendo assim. Não corro como quem corre sem alvo. Você precisa ter um alvo que é Cristo. E não luto como quem esmurra o ar. Você tem que viver com propósito. Honrando a Deus. Os valores. Os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus sem ter peso na sua vida. Honrar a família. As alianças. A Bíblia fala que no final dos tempos seria. As coisas iam acontecer como aconteceram nos dias de Noé de Ló. E fala do que? De indiferença. E de imoralidade num nível. Absurdo. Imoralidade. Tudo que é contrário a palavra de Deus. Quebra de aliança. Todo dia você vê mais quebra de aliança. As pessoas estão quebrando aliança. É no casamento. É com tudo. Não tem aliança. Ninguém honra mais alianças. Os crentes não honram mais. Não honram a família. Não estão cuidando dos seus filhos. Porque que o ímpio viva assim. Não é escândalo. Mas quando a igreja vai deixando o pecado entrar. Os crentes que deveriam se posicionar não se posicionam. Não tem mal o que fazer. É a derrota mesmo. Você vai? Vai ceder? Ou vai se levantar? Mas esmurra o meu corpo. E faça o dele meu escravo. Você não dá o que a sua carne quer. Você esmurra ela. Você a coloca em sujeição. Para que depois de ter pregado a outros. Eu mesmo não venha ser reprovado. Eu esmurro o meu corpo. É isso que eu tenho que fazer. É isso que o Paulo disse. Eu esmurro o meu corpo. Para eu não me perder no final. Eu faço dele meu escravo. Quer dizer. Eu não vou dar tudo o que ele quer. Eu não vou dar tudo o que a minha carne quer. Quem planta na carne colhe destruição. Quem planta no espírito vida eterna. Quem tem a mente da carne é morte. Mas a mente do espírito é vida. Então eu esmurro o meu corpo. Eu não vou dar tudo o que ele quer não. A minha carne é insaciável. Você começa a dar um negócio para a carne. Ela é insaciável. Ela é insaciável. Insaciável. Por isso que você não pode alimentar a sua carne. Em nome de Jesus. Pega a palavra. Ouça a palavra de Deus. E se entrega. Foca a Deus. Se volta para Deus. Se humilha. Oh. Deixa a palavra tomar conta de você. Seja guiado por Deus. Pelo espírito de Deus. Não a morna. O morno Deus vomita. Não deixe o esfriamento tomar conta. Volte a prática das primeiras obras. Se você percebe que perdeu o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Que coisa triste. A gente lê. Que o Senhor estava batendo na porta para entrar. Estava do lado de fora da igreja. Que coisa triste. Imaginar. O Senhor para... Do lado de fora. Pedindo para entrar. Jesus vai voltar. Olha aí. Você está pronto para se encontrar com Ele? Você está pronto? Está pronta? Se volta para Ele. Se você parou, volta. Se você se distraiu. Se alinha. Desperta. Oh. Foca a Deus. Focaliza o alvo certo que é Deus. Honra a vontade de Deus. A palavra de Deus. Se humilha. Peça ajuda. Mas não deixa o mal ter poder sobre a sua mente. Sobre o seu coração. Não deixa as suas emoções terem poder de guiar a sua vida. Ande por fé. Não por sentimentos. Não por emoções. Ande por fé. Não por opiniões. Por influências malignas, mundanas. Ande por fé. Seja influenciado por Deus. Pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Levanta. Levanta. Toma decisões. O final do ano está aí. O ano está no fim. Não termina esse ano do mesmo jeito, não. Se volta para o Senhor. Se humilha. Se humilha. Coloca Deus no centro da sua vida. Da sua família. Do seu casamento. Cria seus filhos para a glória de Deus. Honra a Deus. Porque Jesus vai voltar. Esteja preparado para se encontrar com Ele. Reinar com Ele eternamente. Resista firme. Bravamente. No temor. Não se venda. Faça da palavra de Deus o seu guia. O seu norte. Que ela tenha poder sobre você. Peso sobre a sua vida. Que ela seja a lei. Em nome de Jesus. Se o Senhor te ama. Está falando com você. Está te chamando. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor. E Ele vai te levantar. E Ele vai te ajudar. Ele te ama. E Ele está te chamando. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado. Calado o fundo. Tocado profundamente o coração dela. Despertado. Senhor, clareado. Que ela esteja vendo. Que as escamas tenham caído. Que a cegueira tenha sido arrancada. Que o temor tenha repousado sobre ela. Que neste momento ela esteja sofrendo um despertar profundo, Senhor. Que ela esteja sendo sacudida. Esteja vendo o que ela não estava vendo. Mais uma vez eu oro. Que o temor do Senhor repouso sobre ela esteja sobre ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, Senhor. E tomo posse de mudanças. De famílias fortes. Lares fortes. Famílias restauradas. Senhor, casamentos fortalecidos. Eu tomo posse de mudanças radicais para a glória do teu nome. Eu abençoo essa vida, essa família, esse lar. Que a paz do Senhor repouse. Que o temor do Senhor esteja. Sobre esta casa, esta família. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Monção de conquista. Monção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio. Sabe, inteligente, produtiva, criativa. Dá discernimento, levanta mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que libertação esteja acontecendo. Que todo o domínio do mal caia por terra. Todo o esfriamento. Toda a cegueira maligna caiam por terra. Toda a força demoníaca que estava tendo poder sobre essa vida. A casa dela, a família dela. Eu o repreendo em nome de Jesus Cristo. Que ela seja coberta com teu sangue. O lar dela, a família dela. Anjos acampem ao redor dela e da família dela. Que ela sofra uma libertação. Que ela tenha fome, sede pelo Senhor. Que ela esteja sofrendo um impacto. Que ela tenha saudade do Senhor. Que ela se volte para o Senhor. Que o temor do Senhor esteja sobre ela. É o que eu peço. Espírito Santo, guie o teu povo. Dirija. Fala profundamente. Abençoa. Eu peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Que agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos. E amanhã eu vou estar às nove realizando a reunião das primícias para a família amada de Deus. E vamos ter batismo. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.